Ele é fascista, ele xenófobo, agora eu vejo imbecis, olha a França que coisa linda, uma seleção multiracial. Vou botar 10 milhões aqui de venezuelanos, o pessoal do norte da África, vou botar 10 milhões aqui dentro, vai ser campeão, quem sabe, em 2022, em 2026, que medalha, a gente bota mais 20 milhões aqui dentro. Uma polícia completamente diferente, como é cheio que é esse ano aqui em São Paulo? Vai me falar, caiu no plenário, um cara gritou, um plenário gritou, se fosse da Suécia, se eu não estava aqui te dando, foi imbecil, se fosse da Suécia, vai que a gente tem esse lixo aqui? Eu vejo uma muito chapa por aqui, essa coisa é a brincadeira de japa, eu vou fazer. Eu nunca vi um japa por nem pedido esmola, é uma raça que tem que vergonha na cara. Eu tenho me aproximado do governo americano, sim, já tive reuniões com embaixadores, o que eu trapei? A Argentina falou que as malvinas eram deles, são 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com toda respeito. Se é uma pessoa que não tem qualquer cultura, eu falo que é, não é mais nossa.